Você não pode perder o programa Visão e Resgate na próxima quarta-feira, dia 12 de julho, às 18h30. A dupla Kate Lopes e Fabrícia fazendo uma entrevista conosco e louvando a Deus. E o pastor Johnny Lopes falando sobre missões com o pastor Wagner e o missionário Jefferson. E ainda o pastor Ricardo Basílio da Iádima, trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Que Deus vos abençoe. Legenda Adriana Zanotto